Um entardecer aqui em Mutare. Mutare rodeado por montanhas, todos os lados, altas montanhas. Mutare no interior do Zimbábue, na África. Esta é a minha última gravação aqui no Zimbábue. Hoje, amanhã, pela manhã muito cedo, nos dirigimos para Harare e de lá vou para a Etiópia, no cumprimento de uma outra missão. Mas que lições incríveis eu tive aqui durante esses dias. Como aprendi, eu diria que eu acabo de ter a oportunidade de fazer uma pós-graduação. Porque aprendi tanto, eu aprendi tanto nesses últimos dias, estando aqui em Mutare, no Zimbábue. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O sentimento que vou levar daqui é um sentimento de muita força para viver. Viver atravessando períodos de fome, fome intensa. Como o pastor Zamani compartilhou comigo, a fome que atravessaram aqui, alguns anos atrás, quando não tinha comida, nas prateleiras, nos mercados, não havia nada, simplesmente nada. E como ele pegou seu carro e foi para a África do Sul, porque sentiu no espírito que deveria ir para a África do Sul. Chegando lá, encontra-se com alguém na rua. E esta pessoa é uma cristã. E ela, tomando conhecimento que o pastor Zamani estava vindo do Zimbábue e que era um pastor, ela pede, por favor, poderias ir à minha casa a orar por minha filha, que está morrendo. O pastor Zamani disse que aquela mulher tinha uma função muito importante no governo da África do Sul. E ele foi lá e ele orou por aquela menina. E a menina foi curada. De forma instantânea. Instantânea. O pastor Zamani disse que até aquele momento não entendia porquê havia ido à África do Sul. Mas tinha sentido no espírito que deveria ir. Então aquela mulher diz, Eu sei que no Zimbábue vocês estão padecendo fome, então eu vou encher o seu carro com comida. E aquela mulher encheu o carro do pastor Zamani com comida. E quando ele chegou aqui em Mutare, as pessoas começaram a olhar dentro do seu carro, que estava repleto de comida, e começaram a correr atrás do seu carro, porque estava repleto de comida. Ele disse que pôde repartir alguma coisa com aqueles que ali estavam. E quando chegou em casa, foi uma alegria muito grande, porque o seu carro estava repleto de comida. Sim, Deus havia provido. E agora eles estão vivendo esses dois anos sem chuva. E agora, novamente, uma crise que se estabeleceu por aqui, como falei a vocês, uma refeição por dia é o que eles fazem. Eu mesmo experimentei isso. Acabei pedindo um café da manhã. Quando digo café da manhã, vocês me entendem, né? Um golinho de café, um pedacinho de pão que comprei. E claro que estou deixando para eles agora uma compra. E eu vou dizer para vocês, o gerente do lugar onde nós fomos fazer a compra, que vou deixar com eles, veio agradecer porque não tem visto alguém fazer uma compra tão grande como fizemos, e que vamos deixar aqui para essa família. Mas o que quero sublinhar é a força de Deus nestas vidas, é a confiança que eles possuem em Deus, é a prontidão para fazerem o que fazem sem reclamar. Não temas, eu sou contigo. Essa palavra registrada em Isaías 41, verso 10, e é essa palavra que eles estão ouvindo a todo momento. Deus está falando com eles a todo momento, não temas, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, e assim eles vão avante. Assim seguem avante. Não te assombres. Eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo, te sustento. Não foi fácil quando tomei conhecimento de que o pastor Zamani e a sua esposa perderam uma filha de 25 anos de idade. Ela adoeceu e não teve os recursos que poderiam obter. Enfim, perderam esta filha de 25 anos de idade. Mas eles permanecem firmes na rocha. Permanecem ouvindo a voz do chamado. Sabe estar à disposição para ouvir a voz. A voz do chamado. Isso é algo extraordinário. Ouvir a voz. Dizer sim para esta voz. Ir avante e cumprir o chamado. Isso é algo extraordinário. Como ele confessou para mim que poderia ter ido embora desse país, mas o Senhor disse, não, você não pode ir embora, você tem uma missão a cumprir aqui. Então, eu convido você que está me acompanhando agora mesmo, neste finalzinho de tarde, a minha última gravação aqui no Zimbábue. Este lugar aqui onde estou é bem pertinho da casa do pastor Zamani. Então, eu quero convidar você para a gente orar. Vamos orar aqui mesmo. Ao ar livre, olhando para essas montanhas, a gente vai orar. E eu descobri aqui, as mulheres que sobem as montanhas na quarta-feira e ficam lá orando o dia todo, elas sobem as montanhas para orar. A oração, você sabe muito bem, é algo extraordinário. Glórias a Deus. Vamos fazer isso. Pai maravilhoso, meu Deus, eu levanto minha voz aqui, eu sei, Senhor, que milhares de pessoas no Brasil que acompanham o H11, que acompanham, Senhor, o nosso trabalho. Estão orando neste momento mais uma vez. Nós temos feito isso, Senhor, várias vezes, mas outra vez, com a audiência do H11. Nós estamos intercedendo por este país, Zimbábue. Nós estamos quebrando, Senhor, potestades em nome de Jesus. Nós estamos ministrando luz, muita luz para este país. Nós estamos ministrando chuva, chuva de bênçãos, e chuva, chuva que caia do céu, água para molhar esta terra, para umedecer esta terra, fazer jorrar água, Senhor, nesta terra, para que os frutos surjam, Senhor, para que possam ter uma colheita abundante, maravilhosa, para que crianças não passem fome, para que mulheres e homens não passem fome. Senhor, Deus abre as janelas do céu, manda chuva, Senhor, para mutare, manda chuva para o Zimbábue. Ah, Senhor, que possa haver uma colheita abundante, nesta região, que está tão seca, que possa haver uma colheita gloriosa. Ah, meu Deus, obrigado pelas lições que tive aqui. Lições de fé, de ânimo, de força, de muita coragem. Pai, eu oro em nome de Jesus, ministrando a Tua bênção sobre esta nação, o Zimbábue. Eu ministro, Senhor, a Tua bênção. Eu ministro chuva sobre esta nação. Eu ministro, Senhor, frutos, plantações, que cresçam, que produzam frutos. Senhor, abundância para esta nação. Ah, meu Deus, que a corrupção se acabe, que haja um novo momento na política deste país. Pai, eu oro em nome de Jesus. Muito obrigado pelos dias que me deste aqui, nesta nação, o Zimbábue. Obrigado por aqueles que se envolveram conosco no grande desafio. Estamos deixando energia elétrica para a escola aqui em Mutare. Muito obrigado, Senhor. Receba minha gratidão profunda. Abençoa cada um que se envolveu, cada um que disse sim, Senhor. Gratidão do meu coração. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, que caia algo extraordinário sobre esta terra. A Tua bênção, que é o suficiente. Em nome de Jesus. Amém. E eu vou terminar dizendo, Deus está aqui, Deus está aí. Até mais. Deus está aí, Deus está aí, que é o suficiente. Legenda Adriana Zanotto